A AMBIÇÃO Põe meu telefone direto. Assim você não terá que falar antes com a minha secretária. Entre, por favor, Sr. Gustavo. Obrigado, Elsa. Bom dia. Tenho uma reunião com a Sra. Crewe. Sim, Sr. Gustavo. Gostaria de esclarecer algumas questões do testamento, porque achei que não ficaram muito claras. O patrão deixou o aluguel do edifício para Elsa e para mim. Sim, o aluguel. O seu patrão me consultou antes e eu concordei com ele. Este aluguel é uma pensão simbólica para vocês dois. Mas o edifício não é nosso, entendi direito. Não, não é de vocês. O tabelião e eu cuidaremos da administração dele. Sendo assim, Elsa e o senhor receberão os benefícios mensais. E, para isso, vamos assinar uns documentos. Não sei se você sabe, Genésio, mas o edifício Chalimar representava algo muito especial para o Sr. Carlos, seu patrão. Acho que o nome Chalimar era uma homenagem que ele fez à esposa dele. É. É uma alusão à lua de mel que passaram na Jordânia. O Sr. Carlos era muito romântico. E, por isso, nunca quiseram vendê-lo, Genésio. E acho que o Sr. Carlos encontrou a solução justa para não ofender a Sra. Crio e beneficiar vocês dois. Olha, Genésio, assine esses documentos. Vamos. Pode entrar, Sr. Gustavo? Obrigado, Srta. Grato. Eu vou avisar a Sra. Crio. Não se lembra de mim? É claro que eu me lembro de você. Sou eu, Gustavo? Que prazer. Meu rapaz. O gerente Geralda lá, Crio. Exatamente. E como estão as coisas? Muito bem, obrigado. É, faz tempo que a gente não se via, hein? Porque nunca passava pela minha sala. É. Também acho que você foi estudar em Londres e depois foi viver nos Estados Unidos. E como é que foi essa coisa? É mais ou menos. Eu acho que tudo o que a minha família queria era me ver bem longe daqui. Estive dois anos em Bruxelas, depois na Suíça, depois em Londres, depois em Estados Unidos. Bom dia, Sr. Gustavo. Estou vendo o que é pontual. Gustavo, já vão trazer o café. Ou preferem chá. Chá sempre foi melhor para acalmar os nervos. José Carlos, Gustavo foi o último colaborador de seu pai que o viu com vida. É mesmo? Estiveram juntos num bar, beberam juntos. Quando foi, Gustavo? Na véspera, senhora. Este é o filho mais velho de meu marido. Estava em Houston. E só o que eu lamento é que não tenha conseguido ir ao enterro. Pode nos deixar um momento a sós, filho? O Sr. Gustavo e eu temos que tratar de alguns assuntos pendentes. Claro, mamãe. Foi um prazer, Sr. Gustavo. O prazer foi todo meu. Apareça sempre, hein? Claro. Com licença. Toda. Tem muito sangue frio, Sra. Crew. Meus parabéns. A senhora é uma verdadeira atriz. Por que eu não tenho medo, Sr. Gustavo? Desde muito pequena, aprendi que o medo paralisa e nos faz perder a cabeça. Ontem à noite, não consegui dormir pensando nas razões que a senhora teria para acabar com seu marido. A única, a verdadeira razão de tudo, não vai saber nunca. em compensação, eu estou disposto a negociar. Sente-se, Sr. Gustavo. Quando quer? Como quer? E quando quer? Elza. O Dr. Cruz quer que você vá assinar os papéis. Ah, eu vou pedir permissão para a patroa. É por causa do edifício. Sim. Ele já explicou como vai ser tudo. E também disse que mensalmente dará um cheque para cada um de nós. Eu bem que ficaria sem esse dinheiro. Desde que o coitado do seu Carlos estivesse vivo. Há dias você me disse que reparou muitas coisas estranhas na casa. Sim. Por exemplo, uma semana antes do acidente, o patrão dormiu no quarto do José Carlos. E no jantar, quando a patroa e ele estavam juntos, quase não se falavam. Ele entrava no quarto dele somente para pegar um dispensável. Dava para reparar que ele estava brigado com a patroa. Eu disse a José Carlos que o patrão andava muito triste e mal humorado em seus últimos dias. Mas o patrão nunca me disse o porquê. Ainda vamos ter muitas surpresas, Genésio. Isso eu posso garantir. A senhora está muito enganada, Sra. Crewell. Eu não vi-lhe cobrar nada em troca de meu silêncio. Então por que veio? Sei que minha vida está correndo perigo. E não somente a minha. Mas também é de minha mulher e de meus filhos. Eu espero que nunca pensem em falar disso com eles. E acha tão bobo assim? Ao contrário. O que mais me assusta no senhor é a sua inteligência inferior. Por o produto em minha pasta, foi um terrível erro de sua parte. Já disse que só queria desviar a investigação. Só para que a polícia não pudesse relacionar o veneno com a morte de Carlos. Eles não são bobos. Não duvide que eles possam descobrir tudo a qualquer hora. Mas eu não quero chegar ao cinismo de falar de um crime e me tornar cúmplice dele. Aqui está o meu pedido de demissão. Não seja idiota, Gustavo. Tenho outros planos para você. Preciso de você perto de mim. Muito perto. Oi. Oi. Demorei um pouco porque peguei trânsito. Essa enfermeira que põe as flores na água. Você gostou? Pensei que era para a madrinha. Para ela, eu trouxe frutas. Que bom. Obrigada, Alexandre. Você é muito boa. Para entrar? Boa tarde, Vilma. Boa tarde, doutor. Eu vim aqui conhecer a Srta. Navarro. Madrinha. Eu gostei do Alexandre. Ele trouxe frutas. Deixe-a. Deixe-a dormir. Agora sou eu que te convido para um café. Outro? Você vai ter que me levar à sua casa para me oferecer esse café da sua terra. Na próxima vez em que for à minha casa, a minha madrinha estará lá. Eu te conheço bem, Vilma. Foi seu padrinho de casamento. E nesses dois anos de casados, eu tenho visto que o Alexandre e vocês são realmente felizes. Por que está me dizendo isso, doutor? Não sabe? É que eu só queria conhecer a Srta. Navarro para... Para fazer um escândalo. Parece que o senhor sabe mais coisas do que eu. Além de médico, eu sou homem. E também fui jovem. Mas não deve pôr em perigo a sua felicidade apenas por uma aventura passageira. O senhor acha que o relacionamento com a Srta. Navarro é só uma aventura? Ainda bem, a minha mãe... Eu não me obriguei a ser duro com você. Eu deveria falar com o Alexandre. E não com essa mulher. Essa mulher está em perigo! Bem, quero dizer... Eu não sei... Talvez ela não saiba que o Alexandre é um homem casado e... Não, não sabe. Ela acha que a esposa dele morreu em um acidente aéreo. E está arrependida? Não. Antes de entrar em casa, você me disse que somos adultos. E, como adultos, devemos responder pelo que fazemos, não é? É que... eu sinto você constrangida, tensa. E como quer que eu me sinta? É a primeira vez em minha vida que me acontecem tantas coisas. Eu sinto que estou muito confusa e nem mesmo sei porquê. Não, não, Alexandre. Isso não tem razão de ser. Eu agradeço muito o que você está fazendo por mim e pela madrinha. Mas acho que devemos parar por aqui. Isso eu não posso permitir. Não pode permitir? Eu sou um cavaleiro, Leonora. E vou mostrar para você que meus juramentos não são palavras em vão. Você me entende? Eu não vou, Leonora. Eu falei para ela e ela disse que você estava aqui. Sim. Olha, Felipe, quero apresentar o Sr. Larios. É um amigo. Muito prazer. Eu estarei com o Dr. Mendonça. Com licença. Mas senta, Felipe. Ah, sim. Senta. Eu agradeço muito por você ter vindo. Doutor, mesmo que pareça estranho, eu não vim aqui reclamar de nada. Você está magoada, irritada. Isso é natural. Não. Não, doutor. Você é a esposa? Tem mais alguma coisa. Algo mais? Me diga, o que está acontecendo entre você e Alexandre? Doutor, posso entrar? Lamento! Não se preocupe. Eu resolverei tudo isso. Eu chamei a Vilma Alexandre. Ela se sentia mal e eu pedi que viesse à clínica. Mas ela já estava de saída, não é mesmo, Vilma? É assim, doutor. Nos veremos no restaurante como combinamos. É para você o apartamento? Sim. O Dr. Alexandre vai ser o meu fiador. Se tratando de você, para que quer um fiador? O Alexandre confia muito em você. E se você não pagar, ele vai pagar, é claro. Eu gostaria de saber se há algum apartamento disponível. Eu vou examinar os contratos. Depois eu te informo. Só que eu tenho pressa, doutor Cruz. Eu lhe peço, por favor, que não demore muito. Em dois ou três dias eu te dou a resposta. É... É que eu vou me casar. E quero começar a mobiliar o apartamento. Parece mentira que um homem como o senhor não seja capaz de guardar segredos. Quando falar com a sua mulher, você entenderá. Para que a chamou aqui? Para contar a ela que estou saindo com uma secretária? Para pôr em perigo o meu casamento? Eu não vou permitir que me fale assim. O senhor me deu a sua palavra que não diria nada. Se não quer que ninguém saiba, por que você internou aqui a madrinha desta mulher? Jamais. Escuta bem. Jamais eu tive um só problema por essas coisas. Eu sou um médico. Eu não posso e não quero me envolver em problemas dessa natureza. Foi assim que aconteceu, Felipe. Por isso eu não pude sair daqui. Não tenho ido à faculdade nem mesmo ao trabalho. É, a Maíra me contou. Claro. Eu acho que a partir de amanhã tudo volta ao normal. Esse cara que estava aqui tem alguma coisa com você? Porque deu para ver que ele ficou com ciúmes de mim. Você e eu somos amigos. É, infelizmente. O meu carinho nunca pode ser maior do que o de um amigo. Mas, sinceramente, conte comigo para qualquer coisa que você precisar. Obrigada, Felipe. Você gosta dele? Nós não percebemos as coisas. Ele também parece ser rico, não é? Entre o senhor Larios e eu não há nada. Ele está simplesmente me pagando um favor. Ele é filho do homem que se acidentou no meu trabalho. Eu já tenho bastante idade, Alexandre. Poderia ser seu pai. De fato, fui amigo do homem que mais gostou de você na vida. Com a Leonora não passará de uma aventura, doutor. Por isso eu me chateio sinceramente. Quanto a madrinha dela ficar boa, eu vou pedir que você a tire da clínica. Eu não quero mais nenhum problema dessa natureza. E se quiser conservar em segredo essa amizade com essa mulher, tome cuidado para não envolver pessoas que conhecem você. A senhora quer que eu confirme o almoço com o padre Manuel? Sim, acho que ainda está em tempo. A reunião com o Sr. Gustavo não estava em sua agenda, senhora. Não, Berta. Mas eu tive que fazer o impossível para recebê-lo. O que acha? O Sr. Gustavo quer se demitir. Eu não posso me dar ao luxo de perder um colaborador tão importante. Claro, Dona Catarina. Vamos para o escritório. Quer ver comigo ao meu carro? Sim, Alexandre. Quem era esse sujeitinho? Não, não. Na faculdade, eu senti minha falta porque nunca perco aula. Por isso, Felipe veio me procurar. Amanhã eu mandarei o motorista para levar sua madrinha. Diz-lhe o Dr. Mendonça que ela pode se recuperar em casa. Acho que isso deixa você feliz. O que acha com a DC lubrinha? A CIDMA DE HOUSE A CIDMA DE HOUSE A CIDMA DE HOUSE A CIDMA DE HOUSE E A CIDMA DE HOUSE A CIDMA DE HOUSE A CIDMA DE HOUSE A CIDMA DE HOUSE SONOU RECER O MUNDO Será que não pode sair, hein? Temos que cumprir as ordens de Houston. A dívida não pode ficar assim. A gente vai acabar arranjando confusão. Essa gente tem muito dinheiro. Parece que tem gente aí. Foi para isso que nos mandaram aqui. Não podemos deixá-los escapar. Ei, vamos. O Alexandre falou que amanhã vai levar a madrinha. Sim, mas terá que continuar seguindo todas as minhas instruções. Eu devo a vida ao senhor, doutor? Como é que o senhor acha que eu vou me descuidar nessas condições? Terá que ficar de cama pelo menos por uma semana. Sim. Cuidar da alimentação. E, principalmente, evitar as discussões. Sim, sim, sim. Não virei mais aquele homem. O que é isso tudo? Foi o Alexandre que trouxe. Ele é muito bom. Sim. Realmente muito bom. Em dois ou três dias poderei ter o apartamento. Que tipo de imóvel o senhor quer? O que você quiser. E agora? Escute bem. Vou abrir uma conta para os custos com um número secreto. Uma conta especial. Para cobrir os gastos. É, exatamente. Essa conta especial não vai passar pelo departamento de contabilidade, Maurício. Mas, claro, o dinheiro terá que sair daqui dos laboratórios. E por que não fazemos como da vez anterior? Porque os contadores da fábrica de calçados trabalham diretamente com a minha mãe. E eu não quero confusão com ela. Diremos que é para obras de garidade? Não, isso será pior. Minha mãe descobriria a manobra imediatamente. Não. Não, não, não. Olha, eu vou pensar em como disfarçarmos esses gastos. Mas deve ficar entre você e eu. Com isso, não se preocupe. Já me conhece. E a partir de amanhã, eu quero um buquê de flores neste endereço. E uma cafeteira de luxo, Maurício. Eu acho que terei que tomar muitos cafés na casa da... Eu não sei. 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 Por favor, eu queria falar com a Aurélia. Sim, entre. Eu vou chamá-la. Diga que é o José Carlos Larios. Sim, é um momento. Obrigado. Obrigado. Você deu o meu recado? Sim, dona Catarina. Mas ele está muito ocupado. Não no laboratório. E é lá que deveria estar quando eu preciso dele. Ele não deve demorar. Nós vamos sair para jantar e... Eu também tenho um jantar de negócios. Por isso, diga ao seu marido que amanhã, sem falta, eu quero vê-lo em meu escritório ao meio-dia. Sim, dona Catarina. Sente alguma coisa? Não. Por quê? Não está com uma cara boa. Continua com os sintomas de gravidez? Gravidez? Mas, Vilma, você mesma disse que suspeitava de uma gravidez. E agora, depois do que ouviram no testamento... Seria realmente maravilhoso, não acha? Sim, mas... Eu vou pedir ao Dr. Mendonça que venha a ver você. Mas que susprejo, José Carlos. Não vai acreditar. Mas eu vou ligar para você amanhã. Não me diga. Eu acabei de voltar da Espanha. Me deram a notícia da morte do seu pai. Eu sinto muito, José Carlos. Como se sente? Mal. Preciso jogar. Para mim, tudo isso terminou. Foi uma das condições para me casar com alguém que eu realmente amo muito. Você casar? Sim. Já é meu quarto casamento. Mas acho que dessa vez vai ser para valer. Claro, tive que prometer ao Claudio que eu largaria o jogo. Ai, Aurélia. Realmente a vida dá muitas voltas. Quem diria que a mulher que me iniciou em tudo isso vai virar uma burguesa nojenta, hein? O jogo destruiu a minha vida, José Carlos. Lembra? Quase eu fui parar na cadeia. Eu não estou te conhecendo, Aurélia. Depois de sermos amantes e passeios de jogo... Esqueça isso. Eu não vou te falar nisso aqui em casa. Tá. Entendo, mas não gosta mais de mim? Como, amigo. Mas no passado que Claudio teve que perdoar, você não está incluído. Entendo. Mas nós sempre recorremos aos antigos amores... Quando estamos realmente em perigo. O que aconteceu? Nada. Quase nada. Preciso de 50 mil dólares. Não, não preciso se preocupar. Não quero que me empreste. Mas quero que me indique uma boa casa. Acabei de voltar de Houston. Estou. Estou sem amigos. Sem contatos. E com dívidas. Ainda existe a dedicação que a gente joga? A minha secretária lhe entregará as chaves. E lembra o padre Manuel que não tente vender essa roupa. Ela é muito fina e ninguém pagaria o valor real. Sim, senhora. E é melhor que leve a doação a uma boa loja de roupas usadas. Você não acha? Mas é claro. E o dinheiro da venda poderia ser doado a alguma entidade que precise dele e seria uma boa ação. Claro. Entra aí. As mãos estão prontas, senhora. Você separou os suéteres que me pediu? Sim, senhora. Acabei de entregar a ela. Bom, então, mãos à obra. Muito obrigado, senhora. E boa noite. Até logo, Pedro. Pode ir. Para aqui, por favor. Muito obrigado. Amanhã eu quero que venha o decorador. Eu preciso atenuar esse ambiente tão triste do meu quarto. Continua sem poder dormir? Eu sinto muita falta do meu marido. Tudo me lembra ele. Foi sobre isso que eu conversei com o Sr. Gustavo. O Sr. Ladis foi muito bom com você. Ele acha que tem obrigação moral de pagar um favor. Mas não foi mais do que minha obrigação. Mas ele é muito bom, não é? Quem teria a bondade de se preocupar com uma velha como eu? Sim, ele é muito bom. Disso eu não tenho a menor dúvida. Você não está vestido ainda? Não combinamos que iríamos jantar. Não estou com vontade de sair. Prefiro ficar em casa. Escolha essa roupa do seu pai. Vê se quer ficar com ela. O que foi? A sua visita à clínica do Dr. Miller? O Sr. Mendonça foi uma tremenda estupidez. Foi mais estupidez ter ficado no estacionamento. E ver como você a beijava, Alexandre.